O homem é ideia, tá batendo O homem é ideia O homem é ideia, tá batendo 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 Vai aqui no Hadesco Nardos X hiện Calma o Hadesco Nardos Todos atuos vão fazer um evento O pagalinha está ligando Está ligando os pagos Não é visionado Fica na frente aqui Não é visionado Fica na frente aqui Que a galera da favela, não vem conversar piada Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui no revisco não Vai aqui no revisco não Foram por tu, foram por tu filha E eu disse o cara lá do artigo A Michelle não via no pé Eu sempre quando quer A Michelle não via no pé Eu disse que aí o que ela quer A Michelle não via no pé O que ela quer Olha o fluxo, olha o fluxo Só porque eu vi na rosa Aquece a fatia, nossa Um grande abraço, toda minha produção Por a galera que vem, nossa Cortando pra fulver Ô roça, ô roça Eu disse que roça o brilho dela, nossa Ô roça o brilho dela, dela dela Eu disse que roça o brilho dela, dela dela Eu disse que roça o brilho dela, dela dela Eu disse que roça, ô roça o brilho dela, dela dela Sui, sui, sui É, velho Teca do mal Teca do mal Peca 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 do mal Me apaixonei, eu sou o homem Moriçoca Me apaixonei, eu sou o homem Moriçoca Vou te ficar, vou te ficar Eu vou, eu vou imando seu fardo, meu quer dançar com as novinhas 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 Eu vou, 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 eu vou Eu quis me abraçar, menina que a hora é essa Uma da garota, eu não quero conversa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Por um lado, um lado e vai caindo com a fé E o, e o senso, irmão, meu parceiro E o tábua, é feio, é chora Ao vivo, e vai caindo com a fé E vai caindo com a fé Seu marido te deixou sozinha Você ficou tão bem que me dá O sol evoluou pra sair de casa E hoje está lá nos mares da lenda Não quer mais trabalhar, depende de missão A sua autoestima corre bem chão Eu tenho uma solução Uma noite de pagode, duas torres de sabão De uma beca nessa frente De uma beca nessa frente Aqui não tem senhor, irmão Aqui não tem confusão, aqui tem só De uma beca nessa frente Quero apresentar A todo o samba do feste Esse cara, eu tive a satisfação Temos a satisfação de ter o nosso trabalho Agora fazendo parte da nossa família Valeia 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 Um pouquinho melhor de balé no sorrinho Meu pagode é massa O melhor de balé no cabanho Amigo Eu quero te pegar no caldo Te fazer cair Eu te declaro com medo Te amo, te adoro É melhor você ouvir Você é meu poder Esse eu te amarei E eu te amarei Pois você Tudo o que eu preciso A dor da minha vida Não pode faltar Seguei a estrela Da minha vida E não vou me vender Pra te dar Esse eu te amarei E eu te amarei E eu te amarei Ebής da minha realidade E eu te amarei E eu te amarei É melhor você Eu te amarei Não sue godo Eu te amarei E eu te amarei Eu te amarei Eu recebi A dor da minha vida E eu te amarei E eu te amarei E eu te amarei E eu te amarei Por causa Eu quero te dar Eu quero te напem Com cair Com cair E eu te doutor Eu vou te dar Tu anota E eu te amarei Não cerca Em cair De a dor E você Surmar ze 두 Br Br E o amor da minha filha não pode faltar Duque adds pela vida que voltem num clima Cxного Cx Vem pra que ci sozinho E o Ferango Vem pra que ci sozinho Dão carregol Pra que ci sozinho Daqui a pouquinho Os africanos Quero que ci sozinho E o Ferango Esse é o trinto do que a torre Sabe, quebram do cumprinho ي o sonho e eu tenho Teve explicado na começa A Mann qui é enviar Mónica deis-me, broria Cê, vila 0714141989 Cigo, broria Lua 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 Lua! Teriam 3 milhões aqui E eu iria agradecer a Deus de qualquer jeito Canto pra vocês como se estivessem lotais Eu tenho muita satisfação A vida é muito mais do que você pensa O trabalho é duro, mas o futuro vem a recompensa Vem tudo o que você faz, procure a sua paz Império, não vá pela cabeça de ninguém Seja você e só pratique o bem O que mal tem, que mal tem Você tem que estudar, trabalhar, se dedicar O que é bom, está com o vivo, você não pode parar A poesia esquiva e no coração Defeita até um simples pacote na mão Você tem que estudar, trabalhar, se dedicar O que é bom, está com o vivo, você não pode parar A poesia esquiva e no coração Defeita até um simples pacote na mão Não vá Henrique Pagodão, parça Amiga, muito mais do que você pensa O trabalho é duro, mas o futuro vem a recompensa É tudo o que você faz, procure a sua paz A poesia esquiva e no coração Não vá pela cabeça de ninguém Seja você e só pratique o bem O que mal tem, que mal tem Você tem que estudar, trabalhar, se dedicar O que é bom, está com o que você não pode parar A poesia esquiva e no coração Defeita até um simples pacote na mão Você tem que estudar, trabalhar, se dedicar A poesia esquiva e no coração Família, gueta e greco, suícão, salsicha na guitarra Siz umo também Você tem que estudar, que você não podeardeste Eu uh! Eu uh! Eu uh! Eu uh! Eu uh! Eu uh! Obrigado.